É melodia, é a música, é o tom É maletar nos nossos ancestrais É muito mais É liberdade a minha estiração Hoje a chuva é pintar o tom Tem notas e a voz do cidade E a gente vai lá pra trás canções O gente vai lá nos corações Fuzou na saudade, a voz da calma se eternizou E o meu modelo americano me gritou Chega a maior erro Vem ver, a barucada é de enlouquecer Por a carência de salvar, o todo está em poder Aí sou do jeito brasileiro Chega a maior erro Vem ver, a barucada é de enlouquecer Por a carência de salvar, o todo está em poder Aí sou do jeito brasileiro Oh, 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 oh O som do rote entrou Nas obras do rote, em valor de ações As palavras do cinema Me enxerga, amanhã tem emoções Jogando já que o povo é samba Desses tempos eu vou cantar Sou eu a nação tijugana Mas o povo está Vem com a gente sambar A musicalidade de Jesus